Você ligado vivo no Esporte Interativo, obrigado a você de todo o Brasil acompanhando o Esporte Interativo, você que sintoniza a TV Esporte Interativo, você quer que nos acompanhe nos celulares de todo o Brasil, acompanhando, navegando no portal do Esporte Interativo. Nós dois, Vitor Sérgio, muito mais você do que eu, somos gloriosos telespectadores do jogo e tem até um treinador que está lá assistindo o jogo também, né? Na verdade eu não encaro nem como um trabalho, encaro como um prêmio estar aqui para comentar esse jogo, então a expectativa e certeza de um grande jogo, André. E é claro que um grande jogo como esse merece que você, o nosso telespectador, tenha também um grande prêmio. É um Playstation 3 e atenção, hein? Atenção! Vai sair no intervalo do jogo. O fundo da bola está paralisado para merecer o jogo. Seja bem-vindo, você que está chegando agora, você está acompanhando o momento histórico do futebol e só a TV Esporte Interativo traz para você. Vai lá, ó. Ó, vai lá, ó. Ó. Não toque na cabeça. Batirar a trave! É equilibrado o jogo. Jogo simples. Difícil. Pediu, recebeu. Vem cruzamento. Vai pintar! E foi perigosa, hein? E foi perigosa! Cheio de veneno. Ele é tudo na linha de fundo. Ó. 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 Agora, olha a bola. Vai lá, ó. Ó. Mandou pra fora! Sinta nele! Sinta nele, André! Não, mano. Ele fez tudo certo. É, mas... É o goleiro saindo bem e fechando o ângulo. Deixa eu ver. Vai lá, ó. Ó. Vem chute! Não faz a defesa. Dominou. Trabalha a bola. Tenta encontrar o espaço. Cobrou rápido. E você pode apimentar também a sua vida em família aí com o Playstation 3. Porque aí vai criar rivalidade na sua família. Aí você sai na frente do teu irmão, aí ele vai vir o jogo, você vai revira pra cima dele. E outra, vem aquele cunhado te visitar no final de semana, você adora também. Ah, mas meu cunhado meu não joga o meu Playstation, não. Ah, não joga? Não, nem por um caramba. Aqui não, cidadão. Aqui não. Vai lá, ó. Ó. É, estamos vendo. A gente deu a margem ali e agora estamos vendo o replay. Pegou o goleiro! Olha lá, ó. Ó. Mais uma apaga na dentro. Vem para o outro mundo. Pediu, recebeu. Você aí de casa, tá afim de brincar com a gente? Tá afim de ganhar prêmios também? É só acessar esportingquist.com. Você vai palpitar em vários jogos da Copa do Nordeste, em outros grandes eventos esportivos. Você pode ganhar até um carro zero quilômetro conversível, hein? Não perca tempo, dê os seus palpites. O meu palpite aqui é de empate até o intervalo do jogo, do Vitor Sérgio também. E o seu, qual é? Vai lá, www.sportingquist.com. Vai lá, ó. Ó. Vai, levanta os braços, o árbitro. Fim de papo desse primeiro tempo. Fim de papo desse primeiro tempo. Pelo meio tá corretionado, tem que ser pelos lados. Muitas emoções pra você no melhor futebol do mundo. Rola, bola. Vamos pros 45 minutos decisivos. Subiu pra cortar a zaga. Trabalha a bola. Vai lá. Vai lá, ó. Ó. Ficou no chão, uma falta marcada em cima dele. E a falta tá marcada? E ele tentou dar com a perna direita, não achou, deu pra esquerda e tomou o cartão. O vermelho cabia. Cabia o vermelho. O vermelho cabia. O vermelho cabia. Vai lá, ó. Ó. Vamos ver se o árbitro pegou o escanteio ou não. Pegou. Vem cruzamento. Vai lá, ó. Ó. Vai lá, ó. Ó. Porque você era bom de química. Não. Não, você era ruim, porque eu tenho aquela regra da química. Pra ser ruim, eu tinha que melhorar muito. E tem aquela regra que dois corpos não ocupam mesmo lugar de espaço. Isso não é química, Nickyassi. Vitor Sérgio, isso é uma lei da física, Nickyassi. Mas também é da química, também, quando explica o que é a matéria, também explica mais. Vitor Sérgio, é tudo bem, Nickyassi. É bem ruim, mas isso aí eu sei que é outro professor que dizia. É tudo bem, já que eu vi. Já entendia o que você quer chegar. Chegar. Esse é o Vitor Sérgio Dobríos. A bola passa, não entra. Então, é um pouco daquilo que a gente falava, né? Ele não tem essa de que tá jogando fora de casa, tem que tá retraído, não. Vai pra cima. Vai lá, ó. Ó. A estratégia, sabe o que que é? É tirar um pouco a velocidade do jogo. É tentar administrar, tentar tirar um pouco desse ímpeto. Faz o correto. Bota a bola na frente, daqui a pouco tem a participação dos nossos comentaristas e interativos. GOOOOOOL! Pressionava, 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 até que fez o gol, viu? Fez o gol e na jogada que eu falei ainda há pouco, que tá funcionando muito bem. E é interessante, né, que o jogo é lá e cara, os dois times estão se revezando bastante no domínio territorial da partida. Vai pintar! Por que devorou tanto? Por que devorou tanto? Tem que apanhar de cinta! Jogada é boa! Olha lá, ó, ó. Buscando empate. Vai terminar o jogo! Quanta emoção! Levanta os braços do árbitro! Fim de papo abuí, o ato vibra! O ato vibra também com o fim do jogo! E aí chamaram ele de fruta lá, né? Você também participa, mandando a sua mensagem aqui no Twitter do Esporte Interativo. É um show o Esporte Interativo pra você! É um show o Esporte Interativo pra você! Eu quero mandar um abraço, amigo, agora, para o Sebastian Edições! Ele edita o Bombapete! Um abraço, meu amigo! Que grande jogo, hein? Que grande jogo! E aí FAMша Eu já volto aquilo! Vamos lá. E aí A CIDADE NO BRASIL